Olá, a sua escola participa do projeto educacional da Google, o Google for Education, e o principal ambiente de comunicação é o Google Sala de Aula. Ela é uma extensão da sala de aula física que permite que o professor trabalhe estratégias de ensino híbrido, aumentando o acompanhamento do aluno que pode consultar a qualquer momento materiais e atividades da sua sala de aula, e para isso precisamos conhecer um pouco melhor como se organiza esse Google Sala de Aula. Bom, para encontrarmos basta vir nesses 9 pontinhos aqui em cima e acessar o Google Sala de Aula. Ele nos levará para essa tela, onde vamos ter a relação de todas as turmas matriculadas. Ao acessarmos a nossa turma, logo somos levados ao mural, aqui você pode acompanhar toda a atividade que o professor posta, desde as próprias atividades, como materiais ou atividades que daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho sobre o que são elas, e até postagens do tipo, nesse caso é para você não esquecer a régua para a aula seguinte, e também um site para você acessar para ajudar nas próximas atividades. aqui na aba atividade vai se concentrar toda a interação de atividade e de material que o professor pode postar para você aluno ter acesso. Bom, vamos por partes. Vamos dar uma olhadinha, aqui primeiro eles são divididos em tópicos. Materiais como textos, eles podem ser entregues para vocês do seguinte jeito, esse texto é um texto que vai ser discutido na sala de aula e você tem acesso à leitura desse texto. Perceba que não há nenhum tipo de possibilidade de edição, então esse é o primeiro modo de compartilhar um documento com você. O segundo modo de compartilhar um documento com você pode ser através de um vídeo, como esse outro material, em que eu posso acessá-lo e ele vai me jogar diretamente nesse vídeo que foi retirado do YouTube. No começo da semana a conta bancária de Gilberto tinha um outro modo também interessante de compartilhar uma atividade é interagindo. Então, por exemplo, vamos ver essa atividade de volumes. Esse é um tipo de documento que foi liberado para você aluno e você pode fazer edições no mesmo documento que todo mundo. Então, ao clicar nesse documento eu tenho a autonomia de adicionar informações. Então, por exemplo, eu vou completar essa tabela com os valores importantes para essa minha atividade e eu também ao mesmo tempo tenho o poder de editar o que o meu colega fez. Então, é muito importante termos isso como noção na hora de mexer nesse tipo de documento. Um outro tipo de interação que podemos ter é a interação em que o professor vai colocar para você um documento e ele vai disponibilizar esse documento para que cada um possa fazer uma cópia deste mesmo documento. Então, nesse caso, é uma apresentação que o professor liberou para você. E nessa apresentação você vai fazer o seu roteiro de aula, as suas próprias anotações. Então, perceba que eu posso alterar aqui colocando meu nome. Clicar em outros slides e alterar tudo o que for necessário para essa interação acontecer do jeito que foi combinado em sala de aula com o professor. Um terceiro e último modo que podemos também fazer uma interação aqui dentro que é através de uma avaliação de formulário. Aqui eu vou responder esse formulário colocando meu nome colocando aqui, eu vou só colocar um teste para vocês terem uma noção e aqui um link e depois é só clicar em enviar que você envia esse formulário para o professor. Bom, agora que conhecemos os tipos de interações, vamos prestar atenção na interação que tem na própria sala de aula. Por exemplo, nessa própria atividade que a gente acabou de responder de autoavaliação que é um formulário. quando eu clico em ver atividade, eu expando para conseguir observar todas as informações possíveis. Nesse caso, como eu já fiz, ele já foi enviado para o professor como feito. Mas nesse mesmo ambiente eu posso interagir com a minha turma aqui nos comentários. E eu também posso interagir apenas com o professor caso seja uma questão mais delicada aqui nos comentários particulares. Ainda na aba atividades, podemos contar com a agenda oficial da nossa sala de aula e com a pasta também oficial dessa turma. E também podemos contar com toda essa interação no nosso celular, bastando procurar na sua loja do celular Google Classroom e baixando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí